Minas SA, temporada inovação, oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração e sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais, juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Em mais um capítulo da temporada Minas SA Inovação, hoje eu recebo Lisete Ribeiro, CEO do grupo Tauá de Hotéis e Resortes. O grupo é mineiro, tem presença também, além de Minas Gerais, em São Paulo, Goiás e agora vai para o Nordeste, para Paraíba. E, claro, tem planos, tem um plano plurianual aí com muita coisa, gente, para contar. Dois mil funcionários, dois mil apartamentos. Lisete, muito obrigada pela presença aqui no Tempo, que gostoso, gente, recebeu uma mulher aqui hoje para conversar, viu? Sinto honrada pelo convite, obrigada, Elenice. Já companheira de grandes, de muito tempo, né, Elenice? Já conversamos desde 2014. Quanto mudou, quanto negócio mudou, a nossa vida mudou e é engraçado quando a gente encontra e bate papo sobre como era lá atrás e o que aconteceu até os dias de hoje. Espero que a gente aí, que em 2034, traga muitas novidades, né? Sempre crescendo, né? Sim, sim. É interessante isso. A gente olha a história de vocês, né? Do seu pai, do João Pinto, do Ribeiro, da sua mãe, da Lisete, né? Você com o Daniel, toda a família, né? E como que não para, né? Eu fui acompanhar suas entrevistas e aí você fala, gente, quando o tio supletiu visão e ficava, o papai também resolveu comprar bandeira e ficar lá na rua, a gente tinha que ficar vendendo bandeira, né? Então, quer dizer, é uma trajetória que vocês sempre trabalharam, né? Nunca ficaram lá como herdeiros. E a história do seu pai é incrível também, não é, Lisete? É. Porque era um ambulante, camelô e a gente vê que dá para começar do zero, né? Com certeza. E o que mais importa hoje é o exemplo, né? A gente não vê o que as pessoas... Não escuta o que as pessoas falam, a gente vê o que as pessoas fazem. E esse exemplo foi muito forte dentro de casa, né? Nesse. Tanto meu pai quanto a minha mãe trabalharam muito a vida inteira. E nunca foi um problema para nós o fato deles trabalharem tanto. Foi, era um motivo de orgulho. E era um motivo de exemplo. Então, a gente sempre achou aquilo o que era certo a se fazer. Que é participar, fazer, desenvolver, evoluir, crescer. Essas eram as conversas. Sempre a mesa. Então, não era o que se dizia, porque o exemplo falava muito mais forte. E eu brinco sempre, eu falo, se a gente puder passar um terço do exemplo que a gente teve dos pais para os filhos... Os filhos aceitarem, né? Esse exemplo, né? Exatamente. Que é outro desafio também. Mas eu acho que vai entrando. Eles vão vendo, né? E aquilo entra de uma certa forma. Eles não falam com a gente. Meus filhos já são adolescentes. Então, às vezes, eu vejo eles comentando com outros, né? O orgulho que tem, essa questão de fazer parte, de ver a coisa acontecendo e crescendo. Como o trabalho edifica, como o trabalho faz a diferença. E, às vezes, eu falo com eles, assim, quando eles reclamam que eu não estou em casa, e eu falo, não, mas é porque eu tenho que viajar. Não, é porque eu amo o meu trabalho. Eu espero que, quando vocês cresçam, vocês tenham um trabalho também que vocês amem fazer. Eu amo estar com a família, mas trabalhar é maravilhoso. É quem vai levar o negócio, né? Para perenizar a empresa do tamanho que ela está e crescer mais ainda. Você tem que ter gente para fazer tudo isso, né? E para liderar. Tem paixão. É. O nosso negócio, que é serviço e atendimento, tem que ser apaixonado pela hotelaria, Lenice. Muito, né? Tem que ser apaixonado. Fala que é um turno de 24 por 7, não é? É. É 24 por 7 mesmo, 365 dias na semana. Tem que ser apaixonado. Nós somos apaixonados pela hotelaria, hoteleiros raiz. O que a gente gosta é realmente de cuidar de gente. Não só a gente que vem nos visitar, mas as pessoas que trabalham conosco. O que a gente gosta é ver as pessoas se desenvolvendo. Então, uma pessoa que entra como camareira e vira diretor. E isso faz o negócio crescer. Quanto mais o negócio cresce, mais as pessoas crescem. E está cheio de gente querendo desenvolver. Hoje se diz muito sobre a falta da mão de obra qualificada. E o foco nosso do Tauá é formar a mão de obra qualificada dentro de casa. E há a cultura do Tauá. A pessoa nem precisa ter experiência. Vem para cá e começa do zero. Você sabe que muitas vezes, quando a gente contrata liderança de fora, muitas vezes não se adapta. Não dá certo. Às vezes vem com uma técnica espetacular. Tem um conhecimento técnico incrível. E sabe de tudo. Sabe muito mais que todo mundo. Mas quando você vê que não encaixa na cultura, e a cultura engole estratégia. O nosso negócio é gente. O nosso negócio é cultura na veia. E a gente fala muito. Se a pessoa tem o nosso jeito, tem o nosso propósito, a parte técnica a gente ensina. Aprende. São dois mil funcionários. Sim, somos hoje dois mil emocionadores. É, que vocês chamam. Tem todo um número para nomes, para encantar os hóspedes. Sim, e a gente entender o propósito. Quando a gente coloca um crachá no peito das pessoas, dizendo emocionador, e todo mundo pergunta. Eu acredito que os emocionadores, eles são questionados no mínimo uma vez por dia. Por que está escrito emocionador no seu crachá? Tem que saber responder. Exatamente. Quando ele responde que a função dele é tocar o coração das pessoas, é fazer com que a estada dele seja diferente, que ele consiga emocioná-lo de alguma forma, aquilo entra para ele também. Ele vê, não, meu negócio aqui não é servir mesa. Meu negócio aqui não é arrumar quarto. É realmente tocar o coração. Eu faço parte da cultura. E palavra é muito forte. Quando a gente reforça as palavras, a gente usa muito isso no tal da repetição. Dá o exemplo. O exemplo. É repetição e exemplo. Trabalhando, fazendo tudo o que tem que ser feito. Estamos juntos. Juntos. Sem pedestal. Não, eu sou CEO, não posso fazer esse tipo de serviço. Isso nunca existe no tal. Eu brinco e o pessoal fica até bravo. Porque o WhatsApp, às vezes, chegam mensagens assim do que acontece no restaurante, na governança. A gente tem uma ligação muito aberta. Eu estou na empresa há 30 anos, então já tem essa intimidade. E quando não tem o celular, vem pelo Instagram, vem pela mensagem direta. E isso é muito gostoso, porque quem sabe o que está acontecendo, a necessidade do cliente, é a ponta. É quem está na ponta. Eles que fazem... Vai ter estímulo, vai ter remuneração boa para dar esse retorno para a empresa crescer. Exatamente. Porque também não adianta. Só um lado ganha. Todos precisam ganhar. É uma via de mão dupla. A empresa vai cuidar de você. Agora você tem que cuidar da gente também. Tem que cuidar, tem que acreditar, tem que dedicar à empresa. A gente é muito focado nisso. Não aceitamos falta. Nós somos, assim, chatos com a questão da falta, porque a gente acredita que comprometimento é fundamental. E se um falta, sobra para o outro. Exatamente. Você está atrapalhando o seu colega. Aí vai desencadear no serviço, lá na frente, na qualidade. E nós focamos muito no comprometimento. A gente valoriza o comprometimento. Elenice, uma coisa que a gente faz lá no grupo, e que é muito legal, a gente tem o banco da felicidade. E é um banco mesmo. E todo gestor, todo líder, anda com moedas do banco. Tem moeda que vale 100, moeda que vale 50, moeda que vale 1. E aconteceu algo, em qualquer momento, em qualquer local, que está valorizando a nossa cultura, que representa um dos nossos mandamentos, se tira a moeda no bolso, na hora, e agradece. Obrigada por ter realizado tal fato, cumprindo tal mandamento. e isso vale dinheiro, isso vale cesta básica, isso vale... Ele troca. É um bitcoin ali que não é só virtual. É o Tawakon. E o Tawakon é um negócio assim, está um espetáculo que virou um banco. E as pessoas vão trocando e estão sendo reconhecidas. Então, salário e reconhecimento é igual água e ar. Você não vive só de salário, você também não vive só de reconhecimento. É. Então, a gente tem que ter as duas coisas muito fortes. A meritocracia aí para todo mundo. Sim, sim. Lisete Ribeiro, hoje no Minas SA Inovação, CEO do Grupo Tawak de Hotéis e Resorts. Lisete, vamos falar um pouco do tamanho do Tawak. Tawak é argila, não é? Tawak significa argila amarela. É. Muito legal o nome, não é? E forte, não é? Pequeno, não é? Guarda-se rápido. Tinha algumas coisas que a gente sabia na época. Tinha que ser um nome pequeno, para ser fácil. E tinha que ser brasileiro. A gente tem muito orgulho desse país. e das pessoas, dos brasileiros, e se que fazem acontecer. E nada melhor do que você trazer um nome brasileiro, indígena, brasileiro, que representa o país. E tinha que ser curto para as pessoas guardarem. A gente confessa que quando a gente entra no Estado Novo, é uma peleja. Então, quando chegou em São Paulo, a gente falava, nós somos do resort Tawak, 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 o que que... Agora vai. E agora começando de novo no Nordeste, até ensinar o que que é. Agora já tem quase 40 anos também o grupo. Agora já está mais fácil. Já é reconhecido no sistema hoteleiro. Mas, assim, lá atrás, em 1986, começou um sítio que a família tinha, de 22 quartos, que todo mundo ia só para comer e dormir. Nem tinha 22 quartos. Nem tinha, então. Nem tinha. Era só os quartos da família. Todo mundo empuleirava nos quartos da família. Eram 20 por quarto. E era a farra. Era a farra. Mas a família é sempre voltada em dar resultado. Seu pai com aquele tino, né? Olha, olha, isso aqui tem que virar outra coisa. É verdade. Minha mãe teve medo na época de arriscar. E eu acho que isso é que fez o sucesso do negócio. Os dois se complementam completamente. Ele muito visionário e ela super pé no chão, a administradora, né? É, tem que ter, né? Tem que ter. Esse equilíbrio, né? Você, você acha que você puxou mais quem? Seu pai, sua mãe, eu tenho dos dois. Eu acho que eu sou uma mistura. Eu acho que isso é uma mistura. Eu tenho um orgulho e uma admiração ímpar pela minha mãe. Ela é uma mulher incrível. E se hoje o mundo ainda é machista, ela é nisso. Porque é. Ah, é, Lisete. Você imagina, na época dela, há 40 anos atrás, ela, na frente do negócio, administrando, tendo que negociar com fornecedores muito difíceis e fazer acontecer com o negócio crescendo. Então, é uma mulher incrível. É uma mulher incrível. Que legal, né? Que tem pessoas que não gostam de falar, né? Não, não, eu estou fazendo a minha jornada, a minha caminhada. Eu acho que reconhecer que sangue não é água... Eu tenho muito orgulho de ser uma mistura e de ter que ir nessa escola. Às vezes a gente fala... Ah, vai profissionalizar. Eu acho que a gente conseguiu profissionar muito dentro de casa. E quando você tem essa paixão pelo negócio, essa coisa familiar junto com o profissionalismo, isso é imparável. Isso é muito forte. É, e família é família, né? Tem as discussões, para onde que vai caminhar. Não, eu quero que cresça mais para essa região. Não, eu quero aquela, né? Isso acontece, não é? Essas discussões. Olha, a gente sempre trabalhou muito na unanimidade. Sempre ia para uma mesa, se discutia no sentido de qual é o melhor negócio. Votação. Quando a gente chegava, era a tal da votação. Então, sempre tinha votação. E sempre era muito claro e muito tranquilo. Muito tranquilo. Porque a gente se complementava. Eu sempre gostei muito de gente, comercial, marketing, o Daniel, financeiro. O João Luiz é um gênio criativo. O João Luiz é o outro irmão, gente, que é a área criativa, de ficar inventando moda. Ele tem os negócios próprios, ele é um gênio criativo. Minha mãe é administradora, meu pai é um visionário. Então, quando você mistura isso tudo num caldeirão, e todo mundo com respeito de ouvir o outro e fazer o que é melhor para o negócio, sempre pensando no negócio e no futuro. Você sempre quis mexer com o hotel? Claro, você já cresceu nesse meio, né? Eu cresci nesse meio. Mas foi assim, natural, ah, eu vou mexer no negócio da família também. Meu pai sempre dizia que o negócio era feito para a gente, que a gente deveria crescer o negócio. Ah, então ele já criou essa cultura desde pequenininho. Já criou essa cultura desde pequeno. Você faz isso com seus filhos? Não. Não faço, porque hoje não somos só. Hoje são três irmãos. É. Os três irmãos virão três, seis, oito netos, né? E a empresa não é feita para a família, a empresa é feita para o mundo, não é feita para a família, né? Para perenizar, né? Para ficar e ir no mercado. Não tem que todo mundo ter um negócio, tem que ter um emprego lá. Muito pelo contrário. As pessoas têm que ser felizes, né? É. Tem que ter vocação, né? Tem que ter vocação. Não. Então, quando algum deles fala, não, eu vou trabalhar lá, eu falo, o caminho é longo, a gente tem um acordo, inclusive, de acionistas para isso, que é, tem que estudar fora, tem que ter um MBA fora, tem que ter trabalhado fora, né? Tem que ter trabalhado numa empresa melhor do que a nossa, do mesmo segmento, para depois poder vir. Então, tem um vestibular aí, um Enem aí, hein? Tem um vestibular, tem um vestibular, porque ninguém é igual a ninguém, mas desde que sejam muito competentes, vão ser muito bem-vindos, porque aí entra a paixão. É. Mas eu quero que eles sejam felizes, mais do que isso é ser feliz. Se quiser ser pintor, cantor, mas ele já fala, minha filha já fala, minha filha também já fala. Você vê lá, traços de Lisete lá na trajetória. Já. Ela é uma menina, Lisete, é terrível, ele também. Como é que é o nome dele? Então, Bernardo e Helena, e eu tenho uma enteada que se chama Luana, que aí está formando em medicina. Já está indo para outro caminho. Já foi outro caminho. Já foi outro caminho. Mas é muito gostoso isso, e a gente tem que usar a empresa, a gente usa como forma de crescimento deles, no que a gente pode fazer. Então, eles fazem, desde já de 12, 13 anos, eles fazem estágios no hotel na temporada de férias, pelo RH. Então, eles vão, entram pelo RH, trabalham, eles já tiveram estágio na recepção, no financeiro, no RH, hora de bater ponto para entrar e para sair. Tem relatório no final. Como outro funcionário qualquer. Tem relatório no final, atendeu ou não atendeu, o que tem que melhorar. Então, a forma deles fazerem a valorização do trabalho e entenderem o que é o negócio. Me lembrou o Modesto Araújo, o dono da Araújo. Ele falou, eu era adolescente, meu pai mandou varrer a farmácia. Aí, o pai, o que meus colegas vão falar? Aí, o meu pai falou, filho, se você não souber fazer, como é que você vai saber mandar? É isso aí. Então, você também fez tudo lá no hotel, não fez? Fiz tudo. Em Caeté, o primeiro? É, eu lembro, nunca vou esquecer que meu primeiro trabalho lá no hotel, quando a gente abriu, era arrancar mato. É uma área, e meu pai sempre teve um pânico de mato, para ele, limpeza. E uma boa jardinagem, aquilo em Cantos Olhos, ele estava certo desde o dia 1, né? Era mesmo. Então, eu arrancava mato, ele chamava atenção, ele brigava, porque não é assim que arranca, você tem que pegar embaixo, rodar e puxar pela raiz, senão ele volta. Ele cresce de novo. E aquilo dá um trabalho, né? E a gente não viaja coluna. Dô na coluna. É, imagina quando menino, não tem muito isso, não. Hoje eu tenho um gramadinho na minha casa, de vez em quando eu vou arrancar mato, eu falo, gente, no terceiro mato eu já estou assim, ai, melombar. Naquela época, era uma tarde arrancando mato, era o dia inteiro arrancando mato. É, então é legal isso, mas é uma coisa que você nunca mais esqueceu, né? Você sabe quando a pessoa está fazendo bem feito e quando não está. Exatamente, e o esforço que dá, o trabalho que dá, bater bandeja, arrumar um quarto, limpar um banheiro. Muito. Isso faz toda a diferença. A gente tem que valorizar muito, né? Quando entra num quarto de hotel, tudo lindo, a cama impecável ali, cheirosa, né? É. Uma coisa, mas dá trabalho. É no detalhe. Muito. É no detalhe. É. Gente, hoje eu estou recebendo a Lisete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts. Lisete, o Tauá hoje é uma marca que ela está em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Tem Caeté, que foi o primeiro. Isso, Caeté a gente abriu em 86, foi nosso primeiro hotel. Hoje está com quantos quartos lá? Hoje tem 342 quartos. Vai crescer mais, Caeté? Nós estamos em processo de expansão porque nós vamos construir um parque aquático indoor em Caeté, não é, Helenice? Quartos não, mas inauguração do parque sim. Do parque sim. Do parque sim. Quartos é o quê? Qual que é o plano, assim, para os próximos anos? Aí, esse ano a gente finaliza o Master Plan para a ampliação dos quartos e aí nós vamos ver como é que vai ser a movimentação com o parque para tomar a decisão do tempo. Ah, tá. Porque o parque, ele aumenta o volume, assim, pelo que vocês já têm de experiência em Atibaia, parque aquático lá, aumentou a taxa de ocupação? 20%. É muita coisa, hein? Olha, o nominal foi 12%. Nossa. Agora, o ticket médio saltou. É outra experiência que você entrega. A gente com o parque aquático indoor, o lembra era tempo bom o tempo todo. Então, Helenice, você não tem problema de chuva, você não tem problema de 40 graus, você não tem problema de muito frio. Você tem programação o dia inteiro. E o ser humano adora água. É, em resort você tem que ter coisa para fazer, não é? Senão... É. E o ser humano adora água. Água quente, coberta. Para todas as idades. Então, a gente vai fazer... Então, vale a pena o investimento. Vai. Então, a gente vai ampliar a Caeté, sim. O que a gente tem feito muito em Caeté são investimentos para a melhoria de produto. Nós já investimos muito lá. Refizemos restaurante, estamos refazendo todos os quartos. E fizemos a área de recepção. Porque o hotel fica velho, né? O hotel não pode parar, investimento é todo dia. Quebra por isso, né? Ele não pode parecer velho nem um dia. É. Ele tem que estar atualizado sempre. Então, fica decadente, né? Você vai uma vez, não volta nunca mais, né? Dá uma sensação ruim, né? É. E a gente sempre ficou durante 20 anos focando em crescer. Agora, o foco é estar novo todo dia. A gente brinca que nós queremos ser a Disney brasileira, porque a Disney é de 51. Aí está lá até hoje, né? Aliás, 71. Você olha, parece que foi inaugurado ontem. Todo mundo quer ir lá, né? E parece que foi inaugurado ontem. Então, tem que ser inaugurado ontem. É o nosso lema agora, pra cima e pra frente. Parece que o produto abriu ontem. Esse é o objetivo. E é um desafio diário, né? É. Que todo dia tem reforma, tem coisinha estragada pra arrumar, né? Todo dia. E aí é custo, custo, custo. É. Aí, olha, tem Caeté, tem Atibaia, que também já tem um tempo, né? Atibaia fez 15 anos em dezembro do ano passado. Chegar no mercado paulista, todo mundo fala, ah, não. São Paulo a gente deixa pra depois, é o último mercado que uma empresa entra. Mas não, né? Vocês resolveram ir pra lá, porque valia a pena o consumo, né? Foi a coisa mais acertada que a gente fez na vida. Morrendo de medo, né? Assim, era coragem e um friozinho na barriga, porque a gente sempre achou o mercado paulista mais fechado, mais difícil, né? São Paulo, naquela época, então, há 17 anos atrás, né? Outro mundo e tal. Mas foi uma decisão muito acertada a nossa, Lenice. Mudou a nossa história. Mudou. Se fosse lá, talvez o grupo não estivesse desse tamanho. Representa 60%, 70% do nosso mundo. São Paulo, Atibaia. Aí tem Alexânia. Daqui a pouco a gente fala de Araxá, né? Porque Araxá é um outro estilo. É uma história à parte, né? Que eu já acompanho desde que teve o leilão. Ninguém participou. Tava lá o Daniel sozinho. A academia que ainda era lá no centro de Belo Horizonte. Exatamente, exatamente. Gente, esse moço vai arrendar o hotel. Ainda apresentou um valor um pouquinho mais alto. Esse dia, nunca vou esquecer. Minha filha tinha acabado de nascer. A Helena tinha acabado de nascer. Eu recebi um SMS. Não tinha nem... Tinha nada, né? Nós sempre disseram, deu ruim, agora é nós. Ganhamos. Meu Deus do céu. O que que fez a cabeça de vocês, hein? De arrendar aquele hotel? A gente fez uma conta do que que achava, né? Que o produto poderia dar de resultado, de rentabilizar. Ele é nisso. A gente gasta milhões pra construir um hotel. A gente arrendar um hotel. Então, quando você faz a conta de empreendimento, né? Do custo da construção. Começar do zero, né? O retorno. O tempo de retorno. Você fala, vou administrar um hotel. Aquilo pra gente fazia muito sentido. E faz até hoje. O hotel foi de muito sucesso. Quando veio a pandemia, a gente teve que reimaginar todo o conceito. Porque já não tava funcionando mais. A gente era concorrente da gente mesmo. E foi a melhor coisa. Foi super acertada a decisão. Foi super acertada. E vocês mudaram completamente a marca do Tauá. Diversificou o portfólio. Foi pro mercado de luxo. Vai ser um hotel de luxo agora. Não é um resort. Não é pra criançada. E pra isso a gente teve que descolar completamente a marca Tauá. Isso lá fora foi mais fácil. Porque a marca Tauá não é tão arraigada quanto o Tauá Caeté aqui. Então a gente teve que fazer esse descolamento. Criação de experiência de produto de alto padrão. Outro tipo de técnica. Outro tipo de profissional. Outro tipo de linguagem. Também. Mas sem perder a essência do atendimento. Sorriso, né? Não pode. E o que as pessoas percebem lá é... Vocês têm um atendimento diferenciado. Como diz, a gente brinca muito que é o hotel do avocado toast. Mas com sorriso e essência. É. Você não vai me comer um avocado toast em Caeté. No grande hotel você come um bom avocado toast. Mas também não pode perder o sorriso. Não pode não. Aquele acolhimento do mineiro, né? Não pode. Porque, poxa, está em Minas, né? Não pode. O grande hotel de Araxá, né? Mas lá é um hotel que a pessoa passou na portaria, ela é recebida pelo nome na recepção. É outro tipo de atendimento. Olha, isso é muito gostoso, né? Isso é em qualquer lugar, não é, gente? Você ter o seu nome falado, saindo da boca de outra pessoa, a gente se sente tão importante. É a palavra que a gente mais gosta de ouvir, né? Não é? É tão poderoso, as pessoas fazem tão pouco, né? Fazem. Tão pouco, né? De chamar a pessoa pelo nome. Exatamente. Lisete. É. Você fala, poxa, sou eu, né? É uma Lisete só no mundo. A gente treina muito, é, Lisete, geralmente são poucos. Não é? É, tem de nem ver. Especificamente, Lisete, são poucos. Mas é muito poderoso. É. É muito poderoso. Eu acho que é transformador. A pessoa fala assim, não, mas lá me chama pelo nome, no outro não chama, eu vou pra lá, né? E parece, é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? E a gente, no nosso caso, a gente treina sobre chamar pelo nome continuamente. Então, tem Araxá, que a gente chama pelo nome, até pelo tipo de produto. E, nos hotéis, a gente trabalha ali entre 1.200 a 2.000 hóspedes de dia em cada unidade. É um desafio você conseguir fazer isso. É. É muito difícil. Só que 65% dos nossos hóspedes, Elenice, olha que loucura, são repetidos. Ah, é fidelização. 65%. Que legal. Olha a recorrência no negócio. Foi essa concorrência toda, 65%. Varia de 64 a 67%. Voltam ao hotel, uma segunda ou terceira vez, até. E aí você pega, não é possível, o Alexane é um hotel novo. É, Goiás, né? Que você pensa, é um mercado novo também, né? Há altíssima recorrência. Outro dia eu estava andando no corredor lá, um hóspede me falou, eu queria te falar, está tudo bem, está tomadorando. Eu falei, quantas vezes, a primeira vez você falou, não é a sétima? Ah, que legal. O hotel tinha um ano e meio de aberto. Eu falei, acho que nem eu vim aqui nos últimos 107 vezes. Então, o que faz a pessoa voltar é o atendimento. Não é a estrutura, é o entusiasmo, é a paixão por servir. É. E isso gera o resultado financeiro. A gente tem isso muito claro. É o capital de juros. É a cultura que chega. É o caixa que toda empresa precisa, não é, gente? É. Lisete, quanto que vocês já investiram lá em Araxá? Você tem, assim, mais ou menos? Olha, nós investimos em Araxá. É tomado, não é? É todo um trabalho bem difícil. Nessa virada, a gente investiu 12 milhões. Só na época da pandemia? Não, só nessa virada de 2023. Ah, tá. Só nessa virada de marca. Só agora na virada de marca. Só agora. E continuamos investindo. Hoje eu estou recebendo Lisete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts. Mais um capítulo da temporada Minas S.A. Inovação. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda a nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço gerdal. Elemento sempre presente e indispensável. Parceiro Flexível Visionário Gerdau O futuro se molda A Fê Comércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fê Comércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. Temporada Minas S.A. Inovação, hoje, com mais um capítulo. E é ela que está participando, Lisete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts. Você tem, assim, mais ou menos, do faturamento do grupo, não é? Quer dizer, esse ano, 2024, serão 900 milhões, mais ou menos. Não, a gente vai investir 900 milhões. Nós vamos faturar 698, é a expectativa. Esse investimento, então, ele é sempre maior que o faturamento? Como é que vocês fazem essa conta? E onde que rentabiliza o negócio aí para ele se sustentar? Hoje, todos os nossos financiamentos são subsidiados. Então, a gente trabalha com o Fundo Centro-Oeste, a gente trabalha com o Fundo Getur, principalmente nos investimentos em Antibaia e em Minas. E, no Nordeste, a gente está trabalhando com o Banco do Nordeste. Estamos em processos de finalização com o Banco do Nordeste. As taxas são muito diferenciadas? Então, as taxas são diferenciadas, muito diferenciadas. É o quê, por exemplo? Você pode dar um exemplo? Não, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas... Você está na área da Sudene, no Banco do Nordeste, aí justifica ir lá para a Iba. Exatamente. E a Sudene, quando abrir, também tem muitos benefícios para a gente trabalhar uma qualidade tributária muito maior do que no Sudeste. Daí que as empresas vão para lá, né? Então, a gente faz investimentos, financiamento de longo prazo, subsidiados. É, nunca muito mais que o EBITDA do Caixa. Não, eu sou pouquíssimo alavancado. Hoje é menos de um. Nossa, muito. Hoje. Agora, entrando o Banco do Nordeste, aí nós vamos... Aí já vai dar uma alavancada. Mas a gente é muito, muito, muito conservador. Então, nós temos um conselho de administração e a gente ficou, obviamente, muito alavancado na pandemia. Por motivos óbvios, né? Gente, a pandemia... Quem passa por ela, quem passou por ela e o hotel... Por que você acha que vocês sobreviveram? Porque muita gente fechou nessa área hoteleira, de restaurantes, bares, né? E você conta, já contou diversas vezes, que vocês estavam sem caixa, porque estavam acabando de construir o hotel em Alexânia, em Goiás. Olha, Elenice, foi agilidade. Agilidade na tomada de decisão, que a gente sobreviveu. E muita perseverança em ouvir muitos nãos, em mostrar a qualidade da empresa. E eu acho que também, uma coisa que foi muito, muito importante para a gente ter sobrevivido, foi a nossa seriedade de 30 anos em nunca pagar uma boleta atrasada. Então, banco sempre quis tratar conosco, porque a gente é muito sério, nós somos um bom pagador. Na verdade, a gente adianta os pagamentos, eles não querem receber. Então, isso tudo contou na hora. Mas o banco da pandemia também negou empréstimo para todo mundo, fechou as portas para todo mundo, né? Podia ser bom pagador ou não, filho, agora é salvo, se quem puder. Mas na hora da última reunião, no Itaú, que sentou todo mundo na mesa para aprovar, e a gente teve uma grande defesa do nosso gerente aqui em Minas, que levou isso para São Paulo, para nos defender, fez a diferença. Arriscaram em nome dele e em nosso nome. Mas, em compensação também, Elenice, nós assinamos um documento que dava tudo o que a gente tinha. Então, era um sim. Vocês deram a garantia, era toda... Eu vou sim, mas você dá ali a Tibaia, que é uma mina. Você dá tudo o que a gente tem. Você deram a Tibaia. Limita todos os hotéis. Nossas ações. A gente, o que não estava preso com o financiamento do FCO, do Centro-Oeste, a gente passou para o Itaú. Então, foi um conjunto de decisões. E, também dizer, a gente desligou muita gente. A gente tinha 1.500 funcionários. Desligamos 500 no primeiro dia. Não tinha o que fazer. Não. Não no primeiro dia, mas você vê assim. Você via que a coisa não ia rodar. O hotel estava fechado. Então, as decisões foram tomadas rápidas. Então, a gente demite 500 para salvar 1.000. É. E depois vocês contrataram de novo, né? Hoje, com 2.000 funcionários. Impressionante. E hoje, a gente faz as reuniões gerais. E, nessa última, foi um momento muito marcante, que foi a minha primeira reunião com a equipe toda, geral. E eu perguntei. Nós estamos lançando um programa novo no hotel que a gente lançou em 2020. Em fevereiro de 2020, o programa não aconteceu, por motivos altos. E eu perguntei nessa reunião geral, falei, gente, quem estava conosco em fevereiro de 2020 quando nós lançamos esse programa? Tanta gente. Tanta gente. E naquelas pessoas eu vi gente que realmente havia saído e voltou. Então, a vida é feita de ciclos. O que nos fez sobreviver foi a agilidade, coragem e ser sérios a vida inteira. Já retomaram o hotel de Otibai? Ou ainda está lá em garantia? Eles não queriam receber. A gente levou isso. Contamos aos emocionadores. Olha, se tivermos que fazer isso, fizemos um financiamento para pagar folha de pessoal para sobreviver. E agora o nosso objetivo é pagar esse financiamento antes do prazo. E aí a gente pagou bem antes. para ficar livre. Eles não queriam fazer isso. Dá um medo, né? Não, gente, agora a gente tem que pagar. Poder fazer um diferente, um mais barato. Mas agora... Agora tem que pagar. E a gente hoje já trocou todos. Sei lá, né? Exatamente. Vem outra pandemia aí. Hoje nós trocamos todos os nossos financiamentos que são subsidiados. Todos. Você ficou com muito medo nessa época, assim, de quebrar mesmo? Ah, isso. É, né? Não era um medo de quebrar e era um medo de... Do que vai acontecer com as pessoas. Você ser responsável por mil famílias, a gente ligava para os emocionadores para saber como estava. E todo mundo teve que se rever as suas despesas, rever seu modo de vida. Ganhar menos. Nós também. Todo mundo. Quem ficou teve que ganhar menos, né? Os cargos altos já chegavam para a gente, já se oferecendo, já sabia, via aquela realidade. Mas quando a gente olha para trás e vê o que a gente passou, duas coisas. Primeiro, nós fomos abençoados, não tivemos nenhum óbito no grupo. Então isso para a gente foi a primeira coisa. Segundo, o que a gente ganhou em eficiência... Hoje é muito diferente, não é? Completamente diferente. Mesmo o pessoal falando na época, ah, não vai estar... Agora é tudo online, ninguém mais vai querer viajar desse jeito. Nada, né? Viagem de lazer voltou forte, não teve esse problema. Mas eficiência nossa produtiva é outra. Traduz isso, assim, para quem não é do setor de hotelaria, ou mesmo para quem é e está tentando isso... Ser mais eficiente. Quando a gente reabriu, Elenice, a gente pode... É engraçado como é o mundo, a vida. Quando a gente abriu o Hotel Fazenda Tauá em 86, eram 22 quartos. E a gente pôde reabrir no dia 16 de maio. 6 de maio, o Tauá Caeté com 22 quartos. Ou seja, a gente abriu com 22 quartos como no dia 1, né? Como no dia 1. E você tinha poucos funcionários para atender. Então as pessoas tiveram que ficar muito mais eficientes. Então a gente aprendeu a administrar um negócio com menos funcionários por quarto ocupado. Que é o grande lance, é a grande matemática da hotelaria. É, que é um custo... É o primeiro custo, né? É o primeiro custo, né? É, gente. São três cursos. Com a mesma qualidade de serviço. Então as pessoas viam. Eu quero manter, eu quero continuar trabalhando, eu preciso fazer diferente. Eu preciso produzir mais. Eu preciso mudar os processos. Muitos processos da forma de fazer foram alterados. Eles tiveram que implantar muita tecnologia, muita inovação também na hotelaria. A hotelaria era arcaica, sim. Ela era retrógrada. Ela é conservadora até hoje. A hotelaria ainda é um setor que ainda está... Ela precisa avançar na inovação. Precisa muito. Hoje a gente tem uma própria startup. No negócio, a gente fez um spin-off, a gente tem uma startup. A gente acredita muito em inovação tecnológica. O que essa startup faz? Ela criou o e-commerce próprio. Porque, você vê, a hotelaria tem dois motores de e-commerce. Que é uma coisa... Uma loja, hoje você compra, você tem e-commerce natural. A hotelaria tem dois. E a gente via uma necessidade de ter um motor muito melhor. Uma tecnologia para poder chegar no cliente, para fazer uma conversão de vendas. Então, a gente criou a própria. E hoje fez um spin-off. Ela fica vendendo em todas as redes. Ela administra todos os nossos canais de vendas. Onde vocês mais vendem hoje? Qual é o tipo de ferramenta? Hoje, 80% a nossa venda é direta. É através dessa ferramenta. É direta. E que é o grande benefício. Pelo site, pelo celular, pelo próprio site. Ela mesma faz a reserva. Porque hoje... É um público que vai de carro, da cidade, onde está, para o hotel. O nosso público é esse. Ele não contrata uma agência. Ele é regional. Agora está tendo muito isso. Principalmente por causa do crescimento de Utibaia, com o parque aquático. Então, a gente tem uma parceria muito forte com as agências. Tem parceria com a operadora. Mas, falando em rentabilidade e em negócio, hoje você paga para uma operadora 20% a 25%. Então, você tem uma venda direta, por mais que você invista em tecnologia para gerar a sua venda direta, é um grande negócio. E o que a gente quer hoje com essa startup é ajudar os hoteleiros. Para não ficar refém. Se não, fica refém de uma booking. Fica refém de um hotel.com. Porque hoje com o booking, com quatro cliques, você compra. Você compara tudo ali. Só que eles rentabilizam. Para o hoteleiro, é muito pouco. É muito pouco. Aí você tem que vender muito, muito volume. É. Então, a gente criou essa empresa para também ajudar. Hoje, a hotelaria, ela é basicamente, parece que tem muito hotel de rede, mas a hotelaria no Brasil, ela é basicamente independente. Hotéis familiares. As redes não deram muito certo aqui. Não é como a gente vê nos Estados Unidos. Não, você sabe, Lenice, que tem redes demais aqui. Só que o volume de hotéis e pousadas é gigantesco. Então, até a hotelaria nacional, eu arrisco dizer que 70% ainda é independente. Hotelaria independente. Então, tem muita oportunidade. Temporada Minas SA Inovação. Hoje, eu estou recebendo Lisete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts. Lisete, é muito detalhe na hotelaria. A gente tem um mundo para crescer no Brasil, esse tamanho de país continental. Vocês, como a gente falou, vocês estão em São Paulo, Goiás e aqui em Minas Gerais. Isso. Agora vai para Paraíba, João Pessoa. E lá são dois hotéis. São. É um hotel que vai chegar a mil quartos. Isso. É um resort de mil quartos e um produto de alto padrão de 120 apartamentos. Mas eles são no mesmo terreno? No mesmo terreno, mas separados. O terreno é bem grande. Temos um quilômetro de frente praia. Então, dá para ambos hotéis terem frente praia de forma distinta. Mas a gente tomou gosto pelo que a gente está vivendo no grande hotel. E vamos aplicar, porque tem muito público para isso, Elenice, no Brasil. Muito mesmo. O hotel, o Tauai, ele tem que crescer. Por quê? É para reduzir custos nas compras, para perenizar, ou é isso tudo junto? Não dá para parar de crescer se não vem um outro maior e engole o nome, o negócio da família? A gente é para perenizar. É para perenizar. O Tauai existe para perenizar, para crescer, para a sociedade, para receber mais pessoas, desenvolver mais pessoas. Não faz sentido se não crescer. Não faz sentido se não construir um novo hotel. Não faz sentido se ele não melhorar. Hotelarista, se você parar, você fica no meio do caminho. Você fica para trás mesmo. A gente tem N exemplos que a gente viu no Brasil de hotéis icônicos. Infelizmente que ficaram para trás. Tinha em tudo quanto é lugar. Exatamente. Mesmo com aquela capilaridade toda, mas não conseguiram. Acho que, na verdade, todo negócio, né, Elenice? Não pode parar. Mas a nossa paixão, realmente, é em poder servir mais e mais e crescer e levar o nome do Tauai para esse Brasil. É um Brasilzão que tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. É incrível, né? A questão do custo é que ela é complicada, né, na hotelaria no Brasil. Quando a gente compara com os hotéis de fora, a gente fica assim pensando, né, por que que aqui não pode ter um preço mais democrático, né? Digamos assim. Mesmo o resort, que é um volume maior, não é que são mais quartos. Mas está melhorando. É difícil esse custo Brasil na hotelaria? Com certeza é. Com certeza é. Agora, eu acho que está melhorando muito. Você tem produtos com preço, custo-benefício, muito interessante no país, né? E tem resorts mais premium também com custo interessante. E quando a gente vê a entrega desses produtos versus o que a entrega de produtos lá fora fazem, a gente precisa valorizar muito essa entrega do Brasil. Porque é muito bacana. Às vezes alguém liga e fala, poxa, mas você está cobrando mesmo tanto que Cancun. Eu falo, qual o hotel e Cancun? Mas qual o hotel? Está incluído o quê? Qual o amenity você vai ter lá? Qual o serviço? Qual a estrutura que você vai ter? Hoje o resort aqui, você entra no resort, você faz tudo lá dentro. Cancun é, claro, é outra proposta. Você vai ter gastos fazendo vários passeios e tudo. Então, depende muito. Não é a localidade. É o que você vai ter na entrega do produto que você está escolhendo. É o pacote. Então, o Brasil tem muitos produtos legais, com bons custos, benefícios. Até quando a gente analisa ali no TripAdvisor, ainda é interessante e legal. Quando você vai ali, custo-benefício, tem aquela análise, muita análise legal. E de produtos, às vezes, muito caros, porque a pessoa quer serviço. Ela é bem atendida, ela tem um excelente serviço, o custo-benefício valeu pelo que ela estava esperando. Ela quer uma extensão da casa dela. Não dá para ficar... Ainda mais no público de vocês atualmente. Qual é o estudo que vocês têm de perfil para estarem investindo em hotel de luxo e continuar acreditando no potencial de um resort? O resort, ele é um produto democrático. No nosso caso, ele não é um produto de baixo custo. Mas ele é democrático pelo tamanho. Então, você não consegue ter um hotel de mil quartos, como é o caso da Paraíba, vai falar que o hotel é um hotel de luxo, de mil quartos. Não, ele vai ser um hotel muito premium, mas vai ser um hotel que as pessoas vão poder ficar uma semana, se programar e dividir de dez vezes, e se programar para uma viagem no Nordeste, que é o que o brasileiro faz isso. Agora, o que a gente mira é uma classe A, B, não é A, A vai para fora, vai para onde ela quiser ir a hora que ela quiser, mas é uma classe B, que é aquele que gosta de viajar, gosta de estar com a família, e que valoriza esses tempos com a família, esses dias em família, e que valoriza essa viagem. A gente tem pessoas que guardam dinheiro o ano inteiro, que é o sonho de vida ir para o Tauá, e tem pessoas que vão no hotel sete, dez vezes, porque curtem estar lá um fim de semana. Você tem um ticket médio que eles gastam no hotel? Tem ferramentas nessa área do hotel que medem isso? Tem, depende muito da temporada, mas se eu for falar assim, um ticket médio de Atibaia varia de seis mil reais. Dependendo da temporada, vai a dez. Um ticket médio em Alexânia, a gente já trabalha com cinco mil, aqui em Caetê, em torno de quatro mil reais o ticket médio. E João Pessoa, vocês estão esperando o que lá? João Pessoa vai ser mais alto. Pelo tipo, a gente ainda vai ver se vai fazer um all inclusive, se vai encaixar um all inclusive ou não, mas vai ser um produto, ele é nisso, todos os apartamentos tem banheira na varanda, os mil quartos. Nossa, Lisete, o céu. Todos os apartamentos. Que desafio é esse? Os apartamentos são gigantescos, os apartamentos tem mais de 50 metros quadrados. Então, é um produto muito prêmio que o Brasil não tem. A gente está fazendo lá um parque aquático indoor, o Jet Buy, que é o único do Brasil, que é espetacular, tem 4.500 metros quadrados. O de João Pessoa tem 7 mil. Então, tudo que estamos fazendo lá é de um aprendizado que a gente teve da vida inteira e estamos melhorando em João Pessoa. Estão investindo quanto em João Pessoa para esse hotel? São 900 milhões que nós vamos investir nos próximos três anos. Então, entre João Pessoa, o crescimento de Atibaia, o parque aquático de Alexane e de Caeté, nós estamos falando 900 milhões. Está tudo aí, tudo incluído nessa nessa área. Porque a gente tem o investimento do hotel, mas a gente já faz o investimento ano a ano. Mas o investimento maior atualmente é em João Pessoa. Sem dúvida. Porque construir um hotel do zero, ele vai consumir quanto desses 900 milhões? Mais de 50%, né? Vai. Da fase 1... Não, não. Na fase 2, não. Vamos abrir na fase 2. Aí é quanto que vai ser? Então, 120 quartos. É. E qual ano que vai ser? Tudo vai depender do andamento do hotel, mas eu acredito que até 2027 a gente já abre. Ah, tá. Porque o primeiro passo vai ser finalizar o resort. A gente abre 500 quartos, mas com toda a estrutura de lazer pronta. Toda a estrutura já finalizada. E os outros 500 quartos, o prédio já vai estar pronto. Nós vamos finalizar por dentro. Então, a gente termina o resort. O resort vai fazendo dinheiro ali para acabar... A parte de dentro. Para fazer a segunda expansão. E para atrapalhar a experiência do cliente que está lá. É. E assim que esse resort estiver funcionando, aí a gente vai... Aí começa a construir o de luxo. Mas aí é muito rápido. Já é um hotel menor, mais compacto. É uma boutique. É um hotel boutique, né? É um hotel boutique. É um conceito muito... É quem gosta de mais exclusividade. É. Pouca gente. Gosta mais à la carte, pouca gente. É. E o resort a gente sabe. A animação, a diversão. É uma criançada, né? É uma alegria. E aí esse outro público já quer uma coisa mais, uma massagem, uma outra vibe, digamos assim. Exatamente. Exatamente. E aí, Lisete, vocês também estão com um programa de fidelidade, né? Como é que funciona isso? Por que vocês quiseram fazer? Para fidelizar ainda mais ou para captar novos hóspedes? É uma preocupação nossa em fidelizar, porque tem muita opção. O Brasil é um lugar de muitas opções. A gente quer ser o preferido. Quando a pessoa pensar em hotel de lazer, hotel preventos, lembrar do Tauá, né? Então, para você ser o preferido, você tem que estar com esse público fidelizado, eles têm que gostar. A gente brinca que são Tauá lovers. Hoje, a gente tem 5.600 famílias sócias, associadas, né? Que têm um período de associação para uso, que vão se hospedar no hotel e tal. Então, isso é como se tivesse um colchão, Helenice. Quem que foram os primeiros na pandemia a voltar? Eram as pessoas que já eram sócias, que já gostavam da gente, já conheciam o nosso trabalho. E tem várias vantagens, sendo... Muitas vantagens. Participando desse... Exatamente. Muitas vantagens. E, para a gente, é uma antecipação de receita. Você imagina, esse ano nós vamos vender 150 milhões em membresia, em fidelidade. Como é que chama esse programa? Mais Tauá. Mais Tauá. Mais Tauá. 150 milhões, a renda vem do faturamento... De venda do Mais Tauá. Do Mais Tauá. Das pessoas serem Mais Tauá, de serem sócios Mais Tauá. E isso é antecipação de caixa para as obras. Então, também parte que a gente fala, mas como vocês estão investindo isso tudo? Parte nem vem da receita de hospedagem. Vem do sistema de fidelidade. Com antecedência. Exatamente, com antecedência. Porque a gente já vai investindo. E o nosso comprometimento é entregar uma experiência incrível para eles, para eles renovarem. Então, o que a gente tem hoje é uma taxa de renovação muito alta. Ela paga todo mês, uma mensalidade nesse mais Tauá. Depende da forma. Você tem gente que compra à vista. Então, a gente tem associações que vão de 50 mil a 250 mil reais. Tem gente que vai e compra à vista. Tem gente que paga parcelado. Pagando parcelado, obviamente, custo Brasil, né? Custo Brasil. Tem gente. Tem que ter a parcelinha, né? É. Mas aí depende da forma de cada um, mas o que a gente se compromete a fazer é entregar uma experiência completamente diferente para quem é membro. E aí o restante do movimento financeiro vem do hóspede mesmo que vai, o novo hóspede. Novos entrantes, vocês têm também, assim? Muito. O que é o percentual, o anual? Hoje, 65% são hóspedes repetidos. Então, 35% são novos. Isso só no lazer. Mas é muito forte também a questão das convenções do nosso negócio. É. Hoje representa 50% do nosso resultado. 50% do resultado final é de convenção. Então, todos os nossos resorts têm área para convenção e têm a área de lazer muito forte e separar. A gente tenta separar ao máximo porque ninguém em convenção não gosta de estar com o lazer nem o lazer com a convenção. É. Mas, ao mesmo tempo, resort sobrevive dessa forma porque você tem um resort sem praia no interior, você não tem movimento segunda a segunda. Você tem um fim de semana muito robusto e de segunda a sexta você atende ao público de evento. É imersão, né? Fecha lá o hotel, às vezes. Exatamente. Fica todo mundo lá e discutindo. Exatamente. E vocês vão ter também, Lizete, aquele programa que a pessoa pode comprar, ela fica hospedada e a unidade é dela. Vai ter alguma coisa nesse aspecto? Isso é multipropriedade, não é, Lenice? Não. Aí já complica. A gente fez um estudo grande, a gente fez uma consultoria enorme, um estudo de três meses para entender se multipropriedade era para nós, não é para o Tauá. Não estou dizendo que é um negócio ruim. É, porque tem muita gente fazendo isso, né? Tem muito hotel fazendo isso. Nós somos hoteleiro raiz. Multipropriedade é muito para quem é investidor. não é hoteleiro. Então, nós hoje já temos um membro que nos paga uma associação para viver o hotel e sem ser dono da propriedade do mesmo valor que você vende uma multipropriedade. Porque ele acredita no produto. Ele sabe que ele vai ter uma entrega de serviço. Então, a gente, como hoteleiro raiz, a gente não vê sentido na multipropriedade para nós. Então, está fora do pipeline. Estudamos muito porque os modelos em Excel são fantásticos. Você olha no Excel, você fala, meu Deus, aposentei. Depois você vai olhar no dia a dia. A conta não é bem essa. A conta não fecha, né? E a experiência do cliente no longo prazo, no nosso caso, poderia ficar comprometida. Que não é o que a gente quer. Esse, vai crescer também o número de funcionários? dois mil vai passar para quanto aí nos próximos anos? Já estamos crescendo, né? É como o Atibai, a gente está inaugurando mais 248 quartos. Então, a gente acredita que nós vamos estar com dois mil e duzentos, dois mil e trezentos funcionários nos próximos dois meses. E em João Pessoa, a gente deve trabalhar aí com mil e quinhentos emocionadores. Então, a gente deve dobrar o número de emocionadores nos próximos dois anos. Legal, legal. Quem quiser, vocês vão contratar a gente só do Nordeste? ou vocês estão levando gente daqui? Olha, nós estamos com um problema danado. Muita gente está querendo ir embora, para lá, né? O difícil vai ser refazer os quadros das unidades. Porque todo mundo quer ir para João Pessoa. Já está guardada a minha vaga em João Pessoa. Então, o que é legal, a gente vai conseguir levar, vamos conseguir promover muita gente para João Pessoa. É, legal isso. Então, para eles terem um desafio novo. Novos cargos. Mas nosso sistema é de contratação local. Vamos levar muita gente. É, terá renda local. Sempre que você abre um produto novo, é oportunidade para quem está no negócio e que desenvolveu dentro. mas vai gerar muita oportunidade local também. Não só lá, mas como para quem foi, né? Novos aqui, nas outras unidades. Aí, Nordeste, tem mais algum lugar ali que vocês querem crescer? Ou aí já vai para o Sul, que vocês não têm nada ainda? Elenice, a gente tem muita vontade de ir para o Sul. Mato Grosso, sei lá, né? A gente tem muita vontade de ir para o Sul. A gente acha que lá tem oportunidade. Só que antes nós vamos investir mais ainda em São Paulo. Nós vamos crescer mais a Tibaia e a gente tem interesse em fazer mais um resort. também próximo da capital, mas para outro lado. Você já via Castelo Branco, uma outra saída da cidade. Isso ainda está na frente. E aparece muitas oportunidades. E isso em São Paulo ainda vai para qual ano? Mais um hotel lá? Eu acho que em três anos a gente consegue abrir mais uma unidade lá. E no Nordeste chegam muitas oportunidades. Então, a gente estuda. O que a gente foca é logística. Então, às vezes, chegam muitos terrenos que a logística é ruim, está longe de grande centro. Então, não dá. 90% de um hotel é logística. Tem que carregar tudo para ele, né? Você tem que estar perto de aeroporto, tem que ter um bom aeroporto, tem que ter uma boa estrada. Então, chegam muitas oportunidades. Tem que ter os fornecedores, né? Vocês compram os produtos todos de fornecedores locais, né? Produtores. É. Vocês compram de produtores rurais diretamente a comida? Algumas coisas, sim. Mas quando você fala em grandes compras, em toneladas, quando você fala em proteína, é tonelada. Então, a gente acaba fechando com as grandes indústrias, né? E a gente tenta prestigiar ao máximo os fornecedores locais, desde que sejam homologados, certificados, né? E tem dificuldade também. Muitos, a gente acaba crescendo para eles virarem fornecedores, a gente acaba acelerando o crescimento, eles se profissionalizarem para conseguirem fornecer da UTAWAI. Isso é muito legal de ver também. Tem essa preocupação também com o carbono zero, né? Emissões de carbono. É outra pegada ESG aí. Exatamente. Foi o primeiro grupo hoteleiro nacional a compensar toda a pegada de carbono. Então, a gente tinha carbono zero desde o ano passado. E o que é legal é que a gente coloca o hóspede para participar junto com a gente. Se ele não compensar, a gente compensa. Tá. Vocês vão em várias formas, né? Lavagem de roupas, ou não. É muito educativo, mas assim que ele sai, ele recebe por e-mail. Se ele tem interesse em compensar a pegada dele. E é 15 reais, 12 reais, depende. É muito baixo o valor. Então, a gente estimula o hóspede a participar. Se ele não quiser, a gente compensa. Também. Mas a gente coloca como forma deles participarem também e fazer parte. Desperdício de comida. Você me falou, antes da gente conversar, a gente bate um papo assim, faz uma acelerada, né, Lizete? Você falou que é muito pesquisado, né? Proteína por hóspede. Olha. Que é muito difícil, né? Ter assim... O cálculo. Eu fico pensando em todo hotel que eu vou e fico assim, gente, e essa comida? Como é que vai? Vai para o lixo agora? No nosso negócio, a gente já sabe quantos hóspedes a gente tem por dia. E já está incluído café da manhã, almoço e jantar. Araxá, não. Mas nos resorts, sim, que é o grande volume. Então, quando a gente já sabe qual que é a quantidade de gramas, proteína por pessoa, né? Tem de grãos por pessoa. Isso e isso. É uma matemática. Então, a cozinha, ela trabalha em cima da matemática, né? Um bom chefe de cozinha tem que ser um excelente matemático também. E a gente busca manter uma boa apresentação até o fim. Que é aquela coisa, né? Fui almoçar três horas. Como é que estava? Então, o nosso negócio é reduzir as travessas, né? Mas com grande apresentação. Para ter o menor desperdício possível. E a gente tem sucesso nisso. Hoje, o desperdício no Tauá é mínimo, entregando uma boa apresentação. Porque já há um conhecimento grande de cada item. Desde a fruta. Que legal. Então, é uma matemática que a gente leva muito a sério. Todo produto que sai do almoçarifado ele é pesado quando entra na cozinha. O que sai do buffet e volta que é descartado ele é pesado também. Para a gente ver qual foi a margem de erro para ter melhoria contínua. É. Sempre essa melhoria. Sempre. Não dá para parar. Não. Entrada de grupos, de investidores, ir para a bolsa ou não. Vocês vão crescer com recursos próprios, com a família só ou vão fazer como a gente vê em outros setores que o pessoal vai vamos fazer um IPO aí vamos chamar um investidor dinheiro novo para crescer mais rápido ou isso não é um interesse da família? Olha, Nenice, a gente se prepara sim para um possível IPO independente de acontecer ou não. Porque só de você estar preparado para isso. Governança, né? Então, a gente já é auditado para o Big Four há mais de quatro anos. A gente tem uma governança muito séria. A gente tem um conselho de administração ativo. tudo preparado para se um dia vier a oportunidade de acontecer a empresa está preparada. É claro que tem muito mais preparação que isso. A gente está sempre conversando com o fundo. Qual é o valor de mercado que vocês acham que o Grupo Tauá hoje tem? Hoje a gente deve fechar o ano com 2,5 bi valor de mercado. Mas vocês estudam então comprar virarem compradores de outras redes? Sim. Já tem no radar redes de alguma região? A gente anda conversando. A gente conversa muito e estuda muito o mercado. Onde tem rede interessante? Tem hotéis interessantes. Como o negócio é muito independente, você tem negócios familiares que às vezes o fundador não tem quem toque. Não tem gestor e quer passar para frente. Aí você já pega aqueles hóspedes todos ali. Então tem algumas oportunidades legais. Tem algumas oportunidades legais. Então a gente estuda tudo que vai chegando. O IPO não é uma coisa descartada. Mas ela é estudada assim daqui a cinco anos, daqui a... Ou só quando o mercado de capitais melhorar. Exatamente. Não é quando a gente quer. A precificação da ação estiver um pouquinho melhor. Nós não temos pressa. Não é quando a gente quer. Não estamos precisando desse dinheiro. Não, não estamos. A gente está bem no momento. A gente tem planos de futuro, sim, para crescer mais rápido. para fazer. Porque o nosso negócio é obra, então existe uma morosidade. Quando você começa a trabalhar com eminência, consegue acelerar. Então o dinheiro novo facilitaria isso. Agora, depende da janela do mercado, depende do momento. A gente não tem a pressa para fazer com uma oportunidade ruim. Muito pelo contrário. A gente vai fazer, vamos fazer na hora certa, na hora que for melhor para o negócio. Dete, adorei nossa conversa. Muito bom. Muito bom. Você falou de projetos, coisa para frente, para a gente continuar crescendo. Obrigada, Elenice, pelo convite. Eu adorei. Adorei estar aqui com você de rosa. Linda, a gente representando a mulherada, inspirando as mulheres. Eu também acho. Isso é um papel que a gente faz com orgulho, para trazer mais mulheres, porque a gente sabe que faz a diferença, a sensibilidade, a forma de fazer, a forma de cuidar. legal, sendo mulheres, com roupas de mulheres, com cores de mulheres. Exatamente. Você, toda trabalhada na onça, nos cachos. É isso mesmo. Não dá mais para entrar naquele mundo masculino. Não, a mulher tem que ser turona e tudo. Não, a mulher tem que ser mulher. Aí a gente vai conquistar. Exatamente. Aí eu vou conseguir entrevistar mais mulheres aqui também, gente. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada, Elenice. Deus te abençoe muito aí nessa jornada. Muitos pensamentos positivos para crescer mais. Amém. Minas aí no mundo. Gente, hoje eu conversei com a Lizete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts na temporada Minas S.A. Inovação. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas S.A. Temporada Inovação Oferecimento Gerdau Brasileira de Nascimento Mineira de Coração e Sistema Fê Comércio MG Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais Juntos por quem faz acontecer Realização O Tempo A vida é moldada em segundos mas nossa evolução é contínua O engenheiro que pensa no futuro além de projetar carros e moradias molda sonhos O agricultor conectado além de cultivar alimentos molda uma produção mais sustentável O médico que vai além de salvar vidas molda a nossa longevidade O empresário mais que gerar empregos e renda está moldando uma sociedade melhor Assim como uma criança que ao viver seus sonhos molda um novo futuro No meio disso tudo O Aço Gerdau Elemento sempre presente e indispensável Parceiro Flexível Visionário Gerdau O futuro se molda A Fê Comércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo fazendo acontecer É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia Sistema Fê Comércio MG Sindicatos Empresariais Sesc e Senac em Minas Quem está junto faz acontecer A CIDADE NO BRASIL